A Gata Lirao Mau Mau reina na nossa ilha deserta com apenas dois desejos. Um amor para partilhar o seu reino e caçar o povo cheio de cores. Um lugar de sonho, sonho de aventura, sua ilha, ilha, sua ondas a farfalhar. Uma aventura com a narração de Daniel Medina e as vozes de Éder Xavier e Mirtovaríssimo numa ilha no meio do mundo e um mundo a acontecer na ilha. Uma história de vaidade, traição e confiança ao som de uma excelente trilha sonora original. Eu sou, não sou gato, sou, não sou gato. Porque eu sou, sou, sou gato. Agora é hora de adeus. Por isso tchau, 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 tchau. Pra tudo que em ti tá bem. Tchau, 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 tchau.